Olá pessoal, você foi ligar sua impressora hoje, L395, e apareceu as duas luzes piscando aí, tá? Uns chamam de luz laranja, outros luz vermelha, né? Então ela tá piscando e apareceu uma tela lá se você for para imprimir, vamos ver o que é? Às vezes ela acusa, às vezes na tela dá pra descobrir também. Vamos ver o que é essas luzes piscando vermelha da L395 Epson. Então apareceu a almofada de tinta da impressora, está no final de sua vida útil, ó, contato e assistência técnica. Se você for contatar a assistência técnica, eles vão pedir para você levar até lá e vai ser cobrado um serviço de troca da almofada. A almofada... Vamos mostrar aqui. Você tem que desparafusar, nós temos um vídeo aí mostrando como lavar, trocar a almofada da L395, tá? Então isso aí é fácil, procure no nosso canal. Bom, então, é... Tá encharcando aqui, aliás, já encharcou, mas não tá pra transbordar, mas já tá na hora de... Porque se você só fazer o reset e não tirar isso aqui, vai transbordar e vai sujar a mesa. Então, aquelas luzes piscando é esse problema. Caso não apareceu isso aqui, ficou só a luz piscando, o que que a gente vai fazer, ó? Você vem aqui no... Iniciar dispositivos de impressora. Iniciar dispositivo de impressora ou vai pelo painel de controle. Procure dispositivo de impressora ou... Vem aqui e digita... Diz... No busca do seu Windows, dispositivo... Aqui, ó... Dispositivos e impressoras, tá? Aí vai aparecer isso aqui, eu tenho várias impressoras. Aí, com ela aqui, ó... Clica com o botão direito... Preferências... Você vem aqui em status monitor... Olha lá... A almofada de tinta, tá? Então, você precisa fazer o reset. Então, essa luz piscando é o reset. Nosso canal tem aí... Reset L395. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.